Olá pessoal, vocês sabiam que existe um planeta completamente rosa? Mas Loni, é possível existir um planeta completamente rosa? Não só é possível quanto ele existe e inclusive ele é maior que o planeta Júpiter. Ele é conhecido como GJ504b. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as características principais e sobre algumas curiosidades sobre esse mundo completamente rosa. O exoplaneta GJ504b ou também conhecido como Gliese 504b foi descoberto em 2013 orbitando uma estrela brilhante chamada GJ504 que fica localizada na constelação de Virgem. Esse exoplaneta foi encontrado por infravermelho com base nos dados enviados pelo telescópio Subaru que fica localizado no Havaí. GJ504b é um planeta gasoso e maior que o planeta Júpiter como pode ser visto nessa imagem de comparação entre os planetas do Sistema Solar e o planeta rosa. Sua massa é de aproximadamente 4 vezes a massa do planeta Júpiter. Nessa outra imagem podemos ver uma concepção artística do exoplaneta GJ504b. Se nós humanos pudéssemos viajar para esse planeta gigante veríamos um mundo ainda brilhando com o calor de sua formação e a cor dele seria algo como uma flor de cerejeira escura ou um rosa magento opaco. Esse é o planeta de menor massa que já foi detectado em torno de uma estrela como o Sol utilizando técnicas de imagem direta até a data que ele foi encontrado. Aqui podemos ver o exoplaneta e a estrela que ele orbita, a GJ504. Essa linha em amarelo que vocês estão vendo em torno da estrela mostra uma comparação de onde seria a órbita de Netuno comparando assim para vocês terem uma base com o Sistema Solar. Essa imagem que vocês estão vendo é uma foto tirada pelo telescópio Subaru do planeta rosa. Eles utilizaram dois comprimentos de onda infravermelho que vocês podem ver em laranja e azul na foto que vocês podem ver a órbita do planeta rosa é essa mais externa é esse pontinho aí escrito GJ504b. A distância aparente entre a estrela mãe e o exoplaneta é de aproximadamente 44 unidades astronômicas que é maior que a órbita de Netuno aqui no Sistema Solar. Ou seja, se comparado com o Sistema Solar ele é um exoplaneta que está bem distante da estrela que ele orbita. Bom, quanto à temperatura desse exoplaneta ela é de cerca de 237 graus Celsius e a estrela que ele orbita está aproximadamente 57 anos-luz de distância do nosso planeta Terra e os pesquisadores estimam que esse sistema tenha cerca de 160 milhões de anos com base em métodos que ligam a cor da estrela e o período de rotação à sua idade sendo o Sistema Estelar relativamente jovem quando comparado com o Sistema Terra que tem 4,5 bilhões de anos. Além disso, o período orbital desse planeta é de 259,9 anos da Terra ou seja, o que isso quer dizer? que ele iria demorar quase 260 anos da Terra para dar uma única volta em torno da estrela que ele orbita. Bom, pessoal, muito obrigada por assistirem esse vídeo eu quero fazer um agradecimento especial ao Vitor que é um dos apoiadores do canal Lulivlet e se você também quer apoiar o meu trabalho eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho